A primeira fase do residencial Novo Horizonte já foi entregue, a segunda fase vai ser entregue esse ano. Foi um sucesso porque são sobrados de dois dormitórios com toda a facilidade de pagamento e com uma tremenda infraestrutura. Fica fácil assim, né Toninho? É fácil, é um condomínio fechado com toda a infraestrutura, você tem portaria, guarita, segurança 24 horas, ruas pavimentadas, já tem gente morando. E são sobrados com dois dormitórios, dois banhos e num excelente local com muita área verde, são 66 mil metros quadrados de área da vida e vai preservar dentro do condomínio. Claro, gente, essa área verde em São Paulo hoje é muito importante, com certeza vai ser utilizada para a área de lazer, com certeza a criançada vai ter espaço para andar de bicicleta, jogar futebol, tudo aquilo que você julga importante para a sua família. Vamos lá na localização, via Dutra, quilômetro, saída 218. Na saída 218, lá Dutra você entra à direita, faz o retorno na Santos Dumont, você vai sair em frente à base aérea, você entra à direita, em frente à base aérea, só descer beirando o muro da base aérea, na Papa João Paulo. No primeiro, no terceiro, o farol entrou à esquerda, você vai sair no Jardim São João, já é o endereço, a estrada Guarulhos de Nazaré, quilômetro 32, já é o local. Gente, você tem toda a infraestrutura de comércio, toda a infraestrutura de vias de acesso, de transporte, tudo o que você precisa. E aí você vai dizer, puxa vida, a primeira fase já foi entregue, foi um sucesso, é muito complicado o pagamento? Não, é fácil. Para você ter uma ideia, olha só o preço, R$ 29,392. A vista. A vista, excelente, você não acha lugar nenhum. E facilitado é da seguinte forma, quem não pode pagar a vista, você faz uma inscrição de R$ 190,00, não precisa comprovação de renda. Adesão, 5 parcelinhas de R$ 648,00, só após a quitação dessa adesão que você começa a pagar as mensais. São 72 parcelas de R$ 310,00 mensais. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você, oportunidade existe, você só não pega se não quiser, porque essa aqui é realmente mais fácil que isso, não sei não, para um sobrado de dois omitórios, tão bem localizado. Você vai fazer o seguinte, de segunda a segunda-feira, vá visitá-los, das 9 às 18 horas, Estrada Guarulhos, Nazaré, quilômetro 32, lá em Guarulhos. O telefone é o 64670278. Marketing Habitat, realização Habitat, Residencial Novo Horizonte, é um sucesso. Todo mundo, inclusive você, tem chance de participar, não é verdade? Quem quiser participar, dá tempo, vem falar com a gente aqui. Estamos esperando. Obrigado. 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 Obrigado.